A história da tradição azul ultrapassa um século de trabalho e dedicação no melhoramento de genética e de tecnologias para o dia a dia no campo. Com plantel amplamente premiado e reconhecidos nas raças Angus, Brangus, Brafort e Ultra Black. Confira um pouco mais deste importante parceiro da câmera. Olá a todos, meu nome é Vasco Antônio da Costa Gama Filho. Eu sou o responsável pela tradição azul. E a tradição azul já existe há 25 anos. Ela vem da cabanha azul, uma genética centenária. A tradição azul trabalha com duas propriedades. Uma propriedade em Rosário do Sul, a Santa Regina, que é onde ficam as raças sintéticas, o Brangus e o Bráforo. E aqui em Quaraí, na Estância Glória, nós trabalhamos com Angus, Érifor, também estamos com Brangus e Ultra Black. A gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho, que inicia desde a escolha do sêmen, o nascimento do terneiro, a escolha do reprodutor e assim por diante. A gente poder olhar esses animais aqui todos nos potreiros é um motivo de orgulho para a gente. E ver os animais bem preparados, onde a gente usou a ração da câmera, a gente vê o resultado, a escolha certa nessa ração que a gente está usando. É um motivo de muita alegria. Fico muito feliz em ver o resultado. O nosso trabalho começa, digamos que todos os dias que os animais estão indo na mangueira, a gente está selecionando. Desde a escolha do touro para a inseminação, aos touros que a gente vai usar no repasse. Então, o terneiro nasce, a gente identifica, pesa o nascimento. A gente trabalha com o PROMEB, que é um programa de melhoramento genético mais antigo do Brasil. Ao desmame, a gente pesa os animais, faz as avaliações. Ao sobriano, novamente, são pesados. E novamente a gente faz as avaliações para gerar os índices, para entregar uma genética de qualidade para os clientes produzirem terneiros pesados. A nossa ideia é produzir touros adaptados e que sejam melhoradores em qualquer propriedade que eles vão trabalhar. Eu sou um pedacinho do final desse melhoramento genético. Nós estamos em uma propriedade que tem mais de 100 anos de melhoramento genético. Então, eu sou um pedacinho lá do final. Essas propriedades são empresas familiares que trabalham há muitos anos com esse melhoramento genético, produzindo animais melhoradores para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Quando eu falo em preparar os animais, a gente tem uma empresa parceira, que é a Cameira, que nos dá todo o suporte com as formulações que a gente precisa para produzir reprodutores. Está sempre nos ajudando nas formulações. Eles fazem bastante visita técnica, avaliam os animais. A gente está sempre ajustando as quantidades de ração e a formulação. Então, é uma empresa 100% parceira. Para a gente que tem um leilão, que é um dos maiores leilões das raças europeias do Brasil, então a gente tem uma data X, que a gente tem que estar com esses animais preparados e prontos para comercializar. Então, a gente tem um produto de qualidade no coxo, faz toda a diferença para o preparo desses animais. E aí E aí